Nossa, tem uma notícia quentíssima, viu, Léo? Saiu agora, saiu agora, Departamento Médico do Atlético, Departamento Médico do Atlético, a informação sobre o Alan, porque o Alan saiu no início do jogo, né? Contra o Milionários. O que que aconteceu com o Alan? Pra Galo TV, a explicação que saiu agora, vamos trazer aqui na turma do Bate-Bola, doutor Rodrigo Lasmar é o chefe médico do Galo. Bom, o Alan saiu do nosso jogo na quarta-feira contra o Milionários, se queixando de dores na coluna, nós fizemos exames de imagem que mostraram uma fratura por estresse na coluna lombar baixa. O atleta já se encontra em tratamento, essa é uma fratura que não tem indicação de tratamento cirúrgico, mas ele precisa de um tempo pra recuperação completa da sua lesão. Ele está usando uma cinta e mobilizando o local e inicia o trabalho de recuperação, mas nesse primeiro momento é mais repouso e a gente vai acompanhar dia a dia pra ver as condições, sendo que é muito importante ter paciência pra que a sua recuperação completa aconteça. Tá aí então, não é caso cirúrgico, é uma fratura por estresse que precisa de repouso. E o Atlético, né, o Departamento Médico não passa o tempo de recuperação, mas ele falou, precisa ter paciência pra que o jogador possa voltar. Então, pra amanhã fica fora o Alan e de alguns jogos. A sorte do Atlético é que vai ter um período agora de data FIFA, antes das finais do Campeonato Mineiro, lógico, passando amanhã pelo Atlético e também pro início, né, da fase de grupos da Libertadores, marcado pra semana do dia 4, mas é uma baixa importante aí pros próximos dias, Léo. É, em primeiro lugar, boa recuperação ao Alan, a fratura por estresse, ela não é causada no momento ali, né, o próprio nome já diz que ela é causada por estresse, o Alan já devia estar sentindo alguma dor, algum incômodo, e eu até acho, e aí é uma opinião, viu? E acabou de chegar o tempo aqui, mais ou menos. Eita. Em casos semelhantes, entre um mês e meio e dois meses. Eita, Lelê. Então é um tempo considerável aí. Bem considerável, bem considerável, boa recuperação ao Alan. E eu tava dizendo aqui, ô HG, que eu não sou médico, mas a impressão que eu tive é que o Alan se esticou demais pra tirar aquela bola, quando ele errou o passe, né, ele errou o passe no meio, depois ele salvou o gol, porque ele consegue tocar na bola, o cara do Milionários ia fazer o gol. Ele toca na bola, depois vem todo o rolo lá, o Everson junta lá no atacante, mas é uma baixa muito importante pro Galo, se ficar dois meses sem o Alan, é... Eu vou perguntar ainda pra pessoa aí.